Pois é, mas assim, falando de Flamengo e Fluminense, cara, que a gente vai transmitir, inclusive, a final do Carioca, e os dois jogam fora entre as finais, a estreia do Flamengo é em Quito, uma puta viagem, altitude, e talvez não seja pra poupar pela pressão do Vitor Pereira, vai poupar, perde, aí tá fudido, e o Fluminense joga fora em Lima contra o Esporte Cristão, então os dois fazem viagem entre as finais, tem esse fator aí complicador. Pois é, né? Pois é mesmo. E o Fluminense, ele tem essa merda de ficar ganhando do Flamengo, cara? Cara, isso existe desde sempre, é questão ciclos, né? Tem aquela fase que o Flamengo ganha mais, o Fluminense em 8-3, 8-4, botou duas ali no Flamengo, e o Flamengo que vinha de ser campeão brasileiro, Libertadores. Mas tem essa porra pra caralho, assim, que é, não sei, cara, clássico é um bagulho que os caras entram com uma vontade diferente. Sim, sim. Então assim, por mais que um tenha um time, vamos lá, tenha um time muito superior, eu tô falando de qualquer clássico, por mais que um tenha um time muito superior ao outro, meu irmão, a vontade que os dois entram é bizarro. E no fim, como é 11 contra 11, não entra, sei lá, folha salarial no bagulho, nem nada disso. Porra, cara, se estirar nada a gente nosso tetra no passado, porra. Foi uma coisa que essa direção do Flu, né, o Mário Bittencourt, desde que chegou em 19, conseguiu mudar. Isso mudou também pra Fluminense, Botafogo, Fluminense e Vasco. O Fluminense cansava de tomar porrada do Vasco. E as coisas mudaram. Hoje o Fluminense tá por cima de todos os confrontos aí, se pegar o recorte aí desses últimos anos, o Fluminense tá se dando bem em todos os clássicos, mas especialmente com o Flamengo, porque, assim, vem o lance do Flamengo super investimento. É o Flamengo, é o Flamengo, isso que você tá falando é total verdade, porque, assim, você ganhar, você vai, vamos lá, Fluminense e Vasco, Fluminense e Botafogo, se a gente for falar aquele lance que eu tava falando, que é a folha salarial, que é elenco, que é não sei o que o caralho, é outra história, pô, você vai enfrentar o Flamengo. E é impressionante, cara, assim, chega a ser chato, assim, não é, assim, eu falo, quando tem qualquer jogo do Flamengo, que o Flamengo vai, pô, Flamengo é Flamengo mesmo. É favorito, vai olhar ali, casa de apostas, pela primeira vez em muito tempo, no último Fla-Flu da Tessa Guanabara, as odds do Fluminense estavam menores. Pouca coisa, né, mas já é casa de apostas percebendo que no Fla-Flu, o Fluminense talvez tenha, né, consiga bater mais de frente. O que porra que tem que acontecer ali, cara? É, assim, não dá pra falar especificamente, eu até fiz um vídeo sobre isso, eu faço uns vídeos curtos aí, eu fui tentar explicar. Pô, treinador não é, porque nos últimos 12 jogos o Fluminense ganhou 8, empatou 2 e perdeu 2. Pô, esse é um histórico pica. Mas, pô, passaram Roger Machado, o Marcão foi de auxiliar, Abel Braga, Diniz, Odair, deve ter pego algum pedaço desse aí. E, cara, jogadores também mudam, né? O Fluminense foi também mudando os jogadores, alguns vendidos e tal, enquanto o Flamengo é o time que mantém a base. O Flamengo é o time que tem todos os seus craques. Então, cara, eu acho que é uma coisa de momento mesmo. Cada jogo tem a sua história e essa narrativa tá levando uma áurea positiva ali pro clube, que chega o Fla-Flu e os caras se transformam. É um troço espiritual mesmo, né, cara? É um, sei lá, o peso da camisa. A galera fala, ah, camisa não... Esse lance de peso da camisa aí, analisando... Óbvio, se você analisar friamente, faz sentido nenhum. Mas, é... O jogo de futebol, cara, ele não... Essa porra de fazer continha não funciona muito bem, né? Não, é isso mesmo, ele vai transcender valores. Pô, falando disso aí, cara, um dos jogos que eu lembro, assim, foi de 2019 o Flamengo e Vasco. Pô, 4x3. 4x4. 4x4, né? O Vasco empata no último lance e pro Vasco vira comemoração de título, né? Porque representava muito, o Flamengo tava na beira da final da Libertadores. E tinha que virar, porque a gente tá falando dos maiores times do Flamengo, não? E foi o gol do Ribamar. De um lado, o Ribamar, do outro, um time milionário. Bruno Henrique, Gabigol. Bruno Henrique, Gabigol, cara, sabe? Isso é muito louco do futebol. Flamengo e Fluminense. Quarta final de campeonato de Carioca. Seguida. O Fluminense ganha desse Flamengo o tempo todo. Vamos torcer pro milagre pro Mengão ganhar, porque tá muito difícil. Vai ser um jogo insano, uma das finais aí dos últimos tempos, com os dois times muito fortes, que Fluminense e Flamengo tão muito fortes. Mas eu tempo pelo meu Mengão, hein? Porque tá difícil ganhar do Fluminense. E vocês vão ter a chance de assistir esse jogão, esses dois jogões aí da final do Carioca, com a gente, pô, no Fluminense e Fluminense aqui. Onde? Nessa arena incrível, meu amigo. Então, pô, tu não vai dar esse mole, né? Tu não vai perder. Mas tem uma coisinha que eu preciso falar pra vocês, não é? Estaremos aqui para observar quem? O VP, cara. O VP vai mandar bem, o VP? O que você tá esperando? E a volta pra cima do VP, ó. E a soca? E a soca?